Minha memória Vou saber de verdade que nesse presente você não está Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer E cada manhã é o futuro incerto que não atrás de volta A bater nessa porta que nunca fechou pra você Vem, nem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero quando for Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Vem, nem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero quando for Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo É de sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer E cada manhã é o futuro incerto que não atrás de volta A bater nessa porta que nunca fechou pra você Vem, nem que seja em sonho, vem Vem, nem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero de qualquer jeito Eu te quero quando for Eu te quero quando for E recebam o Isaac Junior Chega pra cá, garoto Boa noite, galera Pode aplaudir Aplausos Aplausos